Oi, pessoal, tudo bem? Calma, vai durar menos do que a vinheta, eu acho. Vamos trabalhar agora com o conceito de talento e os desafios de aprender. Dá uma olhada nessa apresentação gigantesca que eu preparei para vocês. Pronto, praticamente acabou. É difícil pra caramba definir o que é talento. O CESP sabe disso. Dá uma olhadinha na questão que eles apresentaram em 2014 na Fundação Universidade de Brasília. Embora seja considerado ambíguo, com poucas definições na literatura, o conceito do termo talento... Deixa eu grifar isso. Acho que agora dá pra perceber que tá bem destacado. De forma geral, relaciona-se aos atributos de potencial, competência, desempenho e diferenciação. Meus queridos, certo ou errado isso? Tá correto. Essa é a visão da banca. E assim, encerramos aqui a nossa aula. Claro, vou fazer mais alguns comentários. Calma, calma. Talvez dure um pouco mais do que a vinheta mesmo. Olha só, a ideia de talento, então, o conceito de talento, ele é ambíguo. Tem a ver com competência. Pronto, agora dá pra encerrar a aula. Um grande abraço e até a próxima. Ah, isso é um desafio de aprender. São vários, são vários. Tem a ver lá com as organizações que aprendem, um pouco de aprendizagem organizacional. A ideia aqui é que a maneira como o tópico tá estruturado, não remete a questão nenhuma, aliás, só essa questão do CESP e nenhuma tradição da própria banca. Quais seriam os desafios de aprender e tal? Os desafios da aprendizagem organizacional. Ter isso pro lado do ponto de vista humano, ter o aprendizado organizacional do ponto de vista humano, do ponto de vista organizacional, pra aumentar o desempenho da organização e pra satisfação pessoal dentro das relações de trabalho. Só isso, só isso. Tem muito artigo, tem muita coisa produzida na área? Não, dessa vez não. Tem muito pouca pra nossa alegria. Um grande abraço e até a próxima. Viu? Ia ser curto. Falei que ia ser curto, acabou sendo. Tchau, tchau.